Ninguém salte, ninguém se a mexer de um lado para o outro Eu estou aqui dentro Eu também, tu puxou o rex para mim, eu vou o rex Estou tentando puxar o meu, vem do outro lado aqui no meio para o rex Estás aqui Eu vou o rex Ai, aqui é que deu Não tem grátis Não tem grátis, ele não tem grátis Mas eu não tenho grátis Eu não estou aqui Eu vou tomar Nós estamos batendo Isso, isso, isso Rarararararar Cuma o soldado para entrar no site Ela já não sai daqui Não sai daqui não O Rex está full vida Não sei como é que está o Jôles Eu vou te dizer que da próxima vez este dia era aqui, olha o nosso citranos morreu. Estava a perder lá atrás. Eu tenho mandado para aqui para morrer também. Isto é, abaixo não é? Abaixo sim. Não é? Não é? Já passou 5 minutos, já vai quase a mais, mas há um reque se não se desfile lá para trás. Muito calor, muito calor. É isso aí Boa, boa, boa Boa, boa 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 O que vocês acham que a subiareta com uma etária que a rexa surgiu daqui, olha, esta volta o que é isso? a gente vai ter mais de uma das minhas que eu vou ver o que é que a gente vai ter mais de um lado é muito muito bom é tudo bem agora a gente vai ter um lado um joel o bens vem atrás eu ando eu estava com uma vez eu falo eu eu estou aqui eu 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 bom trabalho de montes, onde é que está o element? Chequem os retos.